E fala galera, eu sou o Jota e ela tá começando mais um vídeo de PES 2020 e hoje galera a gente vai jogar no PES de PC Tá rolando uma competição lá pra gente ganhar um Black Ball, tem que ganhar 3 partidas seguidas meu parceiro É difícil pra Dedéu, como todos vocês sabem o modo online é meio complicado e no PC ele é mais ou menos Então a gente vai jogar essa partida hoje, vamos ver se a gente consegue esse Black Ball e vamos abrir ele pra ver se a gente tira um jogador top hein Será que a gente vai ganhar? Será que a gente vai tirar um jogador top? Acompanha aí galera, então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for escutar ainda Não esquece de me seguir ó, arroba Jota e esportes é o meu Instagram, sempre tô postando coisa nova lá Me segue também na página do Facebook, o link tá aí na descrição Sem mais enrolações agora, bora ver como vai ser essas partidas no PES 2020 Boa galera, aqui estamos no nosso MyClub né, e aqui se você não sabe eu tenho um time até topzinho Deixa eu tirar a facecam aqui ó, a gente tem ali o Neymar, o Mbappé, o Bernardo Silva, o Rinaldo, o Pjanic, Modric Ali o Van Dijk, o Delete, o Nazaga, Kimmich e também o Alexandre No gol a gente tem o De Gea né, é mano, aqui no De Gea o console aqui, o De Gea agarra bem hein A gente ainda tem ali no banco o Messi, mas por que o Messi tá no banco? É porque esse Messi ainda não tá evoluído e o Bernardo Silva já tá com um pouco mais digamos assim de familiaridade Aí se eu colocar o Messi, ele não vai jogar tão bem como eu gostaria que ele jogasse Então por isso que eu tô jogando com o Messi mais no segundo tempo Então esse aí é o nosso time, tá rolando aqui galera, a competição pra ganhar o Black Ball Tá, se você ainda não sabe, tá rolando aqui, essa competição também deveria chegar no Mobile Por que galera? Porque essa competição galera, ela é muito fera Você só ganha o Black se você ganhar a partida Então se você perde, você tem que tentar de novo cara E aqui é bem competitivo, sabe, no Mobile é muito competitivo também Só que tipo assim, a Konami tava colocando uma competição só de você entrar no jogo e jogar a partida Mesmo se você não ganhasse, ganhava o Black Ball E aqui não, aqui você vai disputar mesmo Se você não conseguir vencer, você não ganha, você tem que tentar de novo Então vamos nessa aqui pra ver se a gente ganha esse Black Ball E no finalzinho se a gente ganhar, eu vou fazer o pack open dele pra gente ver quem a gente tira Vamos nessa Eita, pegamos um adversário aqui O adversário vem Empate, derrota, derrota, vitória, derrota, vitória Vamos lá né Vamos ver se a gente consegue vencer o adversário aqui Vamos ver como é que vem o time dele, tá com o Vasco E ele tem um time bom hein, olha só Vamos lá Vamos nessa aqui, a gente tá no A estátua do Romário aí, bem top né Tade do Vasco aí Goretzka topou Boa Não deixa Isso Boa Aquele chute que mais serve Meteu a bola pra frente Vamos lá Jogo até agora muito truncado Muito estudado das duas partes Um dos dois tá errando Boa Mais uma bola no Mbappé Agora Mbappé Tá dentro Dessa vez ele não perdoou 1 a 0 Vamos lá Tô errado, tô pra fora Será que a gente vai conseguir nossa primeira vitória Já de primeira Será que vamos tomar virada Tomar gols Não faz isso Não faz isso Tá impedido aí Esse jogo é uma palhaçada Cara, na moral Esse jogo é uma palhaçada Busquets Recebe Eriksen A metida de bola pra frente Tentou o passe Recuperaram a bola e partiram para o ataque Ele Não só precisa ter uma coordenação muito grande Como a arbitragem Também não atrapalhar Então você acha que eles estão certos É Milton Na teoria sim Mas na prática a gente sabe como as coisas Caraca, mano Busquets Tentou a metida de bola O jogo está parado Marcado o impedimento Bora Alguém precisa avisar Perdeu o equilíbrio e a jogada Boa Isso Vencemos a primeira Vencemos a primeira Pessoal Bom, galera Achamos mais um adversário O Lucas Santos Ele vem de duas vitórias seguidas Vamos lá Mais uma partida Vamos ver o que a gente faz aqui Contra o adversário Vamos nessa O cara parece que joga muito bem Está jogando na maciota Vamos ver se esse discurso se reflete em campo Ah, não acredito Não acredito, Mbappé Bola tocada para o Mbappé Mbappé Sei não Caramba Subiu alto E tocou de campo Gol Gol Winaldo Caramba, hein Que sorte Winaldo Testou legal ali o desvio Caramba Caramba Desviou agora, véi Desviou agora, hein Olha só Olha só a precisão Dessa troca de passes Eles estão praticamente brincando Com a defesa adversária Nós brincando E jogando O que é que esse cara está fazendo, mano Eu acho que ele está bugando aí Quer dizer, está bugando para ele Só pode para ele estar com essa Desse jeito Vai cruzar Mandou lá no meio Lá vem o passe pelo alto Ah, mano Eu não estou acreditando nisso não, véi Mano, olha o Messi, cara Olha o Messi, cara Meu Deus do céu O Messi ganha a bola O cara que é maior que ele, já Isso é ridículo, cara Na cabeça de cabeça Isso não tem Não tem lógica Faz um gol e toma outro logo em seguida Que faz, hein Tentou o passe Esse jogo não tem lógica O goleirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam no lance E ele tenta afastar o perigo Ninguém, não tem ninguém, ó A posição é boa A batida Três horas para chutar Para fazer o seu comando, cara Foi assim que saiu o primeiro gol, hein Será que saiu outro agora? Ganhou por gol Gol E eles recuperam a liderança Está dentro O Hinaldo de novo O Hinaldo de novo Isso Bora Acabou Segunda vitória Opa Achamos mais um adversário A nossa terceira partida O cara vem de uma vitória, né Quatro derrotas e uma vitória Vem de duas vitórias Então É contra o Flamengo, né Vamos respeitar aí o Flamengo Time bom Griezmann, Messi, Sturling Time rápido Então Vamos ver aqui se a gente consegue a terceira vitória Terceira e última partida É vencer ou vencer Vamos lá Beleza, beleza Não existe falta para o adversário Só existe falta para mim Contra mim, quer dizer Boa, Neymar Vai Vai, Bernardo Vai, Bernardo Olha a internet do cara caindo de mim Meu Deus do céu Só tem cara com internet ruim, né Vem a bola Passe para frente Bernardo Silva Bora Vai, Mbappé Tentou o passe Mbappé Boa defesa Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa Agora com o led, velho Lá vem a bomba Uuuh Opa Zero a zero Sufoco total aqui, hein Ah, mano Na moral, velho Na moral, velho Jogador Para com isso, jogador Meu Deus O jogador, mano Olha isso, mano Meu Deus Olha isso, cara Mano Que isso, mano Não, velho É de não acreditar É de não acreditar É porrada em cima de porrada E a falta vai para o cara, mano Boa Vai, Mbappé Vai, Mbappé Vai, Mbappé Vai, Mbappé Deixou todo mundo para trás Mbappé Dentro, abrindo para cá Tá lá dentro Bora Basta essa bola aí Olha o cara bugando O cara tá querendo bugar a partida mesmo, velho Olha lá Como tá a neta do cara Quando meu time tá louco, mano Tocando a bola Errado Tem que ir na base do chutão É o jeito Boa Aê Conseguimos Caraca, mano Valeu a luta Valeu a perseguição Valeu a luta Conseguimos É isso aí, meu tolente Conseguimos Vencemos a competição Ganhamos o blackball Agora vamos para aquele pack open esperto aqui, né, mano Vamos para o pack open esperto aqui Já que a gente venceu a competição Três vitórias consecutivas Nossa, mano Vocês não sabem o perrengue que é jogar moda online É isso aí E agora vamos para abrir as bolas, né Vamos lá A gente vai ter o empresário ali do Maradona, né A gente vai abrir esse empresário logo Que é um empresário que a gente já tem disponível aí É o empresário do Maradona A gente não precisa nem olhar Porque a gente já sabe que é o Maradona Que vai vir, né, mano Já sabe que é o Maradona aí É... A gente já sabe que é o Maradona Esse é o nosso Maradona Esse é o nosso Maradona que a gente vai ganhar agora A gente não tinha aberto ainda ele E agora Vamos lá Para o nosso black Para a gente ver Quem a gente tirou aí no black, mano Olha só Blackball gratuito Vamos lá Espero que venha um jogador que a gente não tenha Espero que seja um cara de ataque Um ponto esquerda Vai pôr no lugar do Neymar Vamos lá Espanha, hein Ih Cavarral ou Marcelo? Ó Casimiro, hein É o Casimiro, meião É o Casimiro? Casimiro Aí sim, velho Tava faltando o volante A gente só tem um Pianic Agora sim, cara Casimiro ali Vai fortalecer o nosso meio campo Então, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Tá aparecendo o logo do canal aqui em cima da minha cabeça Do outro lado ali Vídeos anteriores bombando no canal Para mais vídeos como esse Não esquece É aqui Tamo junto Até a próxima Valeu demais